Que já tá ali, hein. Já fez o pézinho ali pro Elton Strong. Tá observando, tão mandando granadinha, já levantou e tão mandando o balaço. Caiu o Sola, toma, filho do velho. Tem cara na esquerda, tem não. Foi finalizado já. Toma, quem caiu aqui? A Los Ganges vai morrer com a BDL não, mano. Olha lá, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Vai, Ronald. Vai, Ronald. Já bora, meu filho. Eu confio, eu confio. Eu acredito, é isso. É isso. Finaliza esse lixo aí. É isso. É pau, pau. Toma, caiu no cocô também. Quem é o último? Replauso. Replauso. É isso. Replauso. É isso. Mas já caiu e deu ele, meu amigo. Deu quem? Deu quem? É isso. Aquelas grandes desgraças. Respeita essas lendas aí. Ah, mas só sobrou o replauso. Não importa, Tropi. Não importa. O importante é ganhar a trocação. Vai morrer daqui a pouco? Vai morrer daqui a pouco. Beleza, né? Beleza. Mas, né? Tropinha ganhou a trocação. É isso. Trocando tiro mesmo. Acabar com a esperança do segundo buer da BDL. O Replauso conseguiu segurar sozinho naquela guaritinha. Predators viu aquela trocação. Chegou finalizando ali a BDL e alguns alôs que já tava caído. E é isso. Aproveitadores games. Como eles vêm agora melhor aí. Quem foi que matou não. O importante é ganhar a trocação. Ah, cês tá querendo diminuir, né? Meu time e essas lendas aí. Né? Cala a boca. É isso. Toma bugadão aí. Quer outra? Põe a cara filho de um aí. O VG vai comer seu rabo. O Luca caído ali. O Luca não vai fazer farro pra hoje. Já morreu. Toma filho do capeta. É isso. É isso. É isso. É isso. Ô Luca, ô Luca. Quero falar em botão. E é isso. Quatro abates pros deuses, hein? Vamo ficar atentos também porque, como eu falei. A banca tinha tudo favorável pra eles aqui. Safe só basta agora aproveitar. Porque tão muito bem posicionados. É isso. É isso. Bala, pouco. Aonde? É, matou aqui já. Bala na safe. Ajuda muito, TTI. Já tá batendo os meninos da Predators, hein? É, a equipe da Predators ali que acabou caindo na cilada. Enquanto isso, a Laude tá em trocação também com a equipe da Lose, hein? Acabou... Bala, bombadão na live. Tá ligado. E é isso, hein? Hype com dois jogadores apenas. SS, três jogadores. Não gosto do PT, não. Laude completa e Albank mandando bala na equipe da Deus, hein? Albank mandando bala. As pessoas precisam correr atrás do prejuízo. Precisam pontuar. E o nosso querido Luca foi... Quem não é fã, vira fã aí nessa desgraça aí. É, decidiu se eliminar. Viu que a equipe da Bank tava muito favorável ali. Tava pegando a porta... Aquela borda mais de pele. Vai tomar as que dói. Vai tomar as que... Quebra o gelo, burro. Não preferiu se eliminar pra não dar o fumo. Caralho, se eliminou ali o VG, rapaz. Então é isso. Muitas pessoas se eliminando pro gás. Mas não dar kill, hein? Não dar kill, é isso. É, estratégia é tudo. Estratégia. Eu acho que a equipe da God, eles falam assim, ó. Ah não, é a Bank. Não, vamos se eliminar. Mas não vamos dar kill. Eita, tá maçã lá atrás. Porque a papas entre eles aí é frequente. Sempre ali estão se empapando nas redes sociais. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É isso, é isso. Já era os vingamentos, já era aqui, mano. Não vai deixar a bank passar. Tá muito na cifra que é ruim passar, bicho. Acho que a bank não... O outro caído aqui. Tá querendo dirigir o caminhão. Já era o LX. Falei! Ele tá marcando. Eles seguraram um bom tempo com a guarita. Eita! Eita! Olha lá o de caída aqui. Mas foi pra cima. Foi efetivo. Leva os dois. Efetivo. Tropinha. Foi efetivo. Vai, Lakiu. É isso, Lakiu. É isso, Lakiu. É isso, Lakiu. É isso. Vou deixar lá pra nós ver. Deixou ele ali rilar aquele kit. Foi pra cima da equipe da Hype. E acabou dando espaço pra o LX ali rotacionar. O Lakiu rotacionar. E já tá fazendo uma bate também em cima do dancing. Só ficou o Eagle X agora pra contar histórias. O Games. Eagle X, essa lenda aí. E o Eagle X pra contar histórias. Será que ele vai contar histórias? Será que ele vai contar histórias? Será que ele vai fazer diferente? Eita, tomou. Tomou, tomou. E caiu com o copo muito, muito, muito. E o Project também já tá do mano. Só tem um rápido pela equipe da SS. Enquanto isso, a Laude tá completa agora pegando aquela boda lateral aqui. Já é, a Laude vai ganhar quatro caras vivos, mano. Eita, o Lança. É, Giro, na cara dele. É isso. Oxi, acho que caiu da onde? É. Ai, ai. Oxi. Oxi, que porra é essa? Vamos falar, hein. Tá tudo propício pra Laude fazer mais um bui. Olha o satanás. Tudo propício ali pra mais um bui ali dentro da Laude. Vamos ver como que vai ficar a situação. Correu. Já tá indo pra cima que o menino bate. Tá tendo trocação. Eles já caiu aqui de um lado. Vamos ver como é que... Como é que é bom um milhão no Instagram? Como é que é, rapaz? Vou ver aqui. É isso, tropinha. É isso. Um milhão. Cala a boca. Que eu sou uma lenda. Deixa eu ver aqui. Não, falta dois caras. Vai tomando se fizer muito lixo, mano. Falta dois mil ainda. O que vai se importar é Laude indo pra cima. O Baco fazendo aquele zigue-zague. Só observando se tem alguém aqui por perto. Tão indo pra cima. Pá, pá. Fonde. Eita. Pula igual o Igor X. Respeita. Essa lenda, tá? Respeita. Cala a boca. Cala a boca, Igor X. É isso aí, Igor X. Finaliza logo. Pá, que é oprimido aqui. Pela lenda. Um bar que acabou sucumbindo ali. Então é dois da Laude. Então é dois da Laude. Encontra um menino e gostiza, hein? Eita, tão jogando granada. Eita, ficou vida. Agora tá seco, mas tá mandando rajada. Bala, giro. Você não tão efetivo. Deu aquela reclada. Efetivo. Morreu com o cocô também. Eita, isso! Deu! Deu! Laude, meus amigos! Vou ver a tabela, vou ver a tabela. Cara, esse vídeo é muito grande, mano. E olha a Laude também. Laude trocando de novo, é que é assim. Já caiu aqui. Aí, toma, giro. Na cara dele, é Lizinho. Só o Macro, dá desgraça. Bala, corpo, derruba o primeiro. Já subiu aquele capão ali também. Sim, né? Mas já tá mandando bala também. Já tá mandando bala também. Já tá mandando bala pra cima da Laude. Já tá mandando bala pra cima da Laude. Já tá mandando bala pra cima da Laude. É isso. Cala a boca aí. Quem quer também, quem quer? É isso. Baca o Primo e nós comem cu, tropa. Cala a boca. Só sobrou o Turzinho. Corre, Firmose. Firmose, é bom você correr. É bom você correr. O Primo e nós atrás de você, desgraça. Será que ele vai segurar? Será que ele vai dar aquela segurada agora? Vai conseguir fugir? É, vamos ver. Vamos ver, hein. Tô batendo. Presta atenção, meu tropa. A lenda tá batendo um milhão no Insta. Quem não me segue, que tá aqui nessa live lixo aqui. Que não me segue. Vamos rodar aí agora no meu Instagram. No chat aí. Tropinha, me segue lá, tropinha. Bateu um milhão agora. Pelo amor de Deus. Ele que caiu separado do seu squad. E parece que deu boa, né, Teté? Parece. E olha aqui o Shots tentando pegar aquele campo de visão pela esquerda. Já puxou sua K98 pra mandar balaço. Enquanto o Rovinho ali tá ali por baixo. Raphs ali também do outro lado. Vamos ver o que vai ficar nesse confronto aqui. Contra a equipe da SS. Que tá vindo também pra cima. É isso, tropa. Não quer perdoar. E precisa pontuar, hein. E é contra a equipe da Faz o P que eu venho frisando, hein. Segure o Elião. Porque eles tão famidos. Oh, 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 Igo X. E olha aqui o menino Igo X. Andando na lógica. Já partiu ali pra ruxada. Já tão ali. É, suguei. A Faz o P não quer saber de segurar, não, hein. Quer saber de mandar bala e evitar o iPhone Squad. Exato. Já tão tomando... Olha aqui o X. Olha aqui o X ruxadão. Eita, tem uma graça. 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 Aí ele morreu como morre. Olha essa lenda aqui. Olha essa lenda, trocai aqui. Olha aqui. Olha essa lenda. Já cai podre. Já cai fedendo. Cai fedendo! O Kp já tá mandando balaço. E é isso, hein. É. Tá o fedendo. Direto contra a BDL. E que que é isso? Quanta trocação aqui, isso! A Lois agora tá sendo totalmente... Oprimida, tá sendo oprimida. Maravilha, o cabelo saqueiro furou agora, gol! Não, não. A Manco não fura. A Manco tem qualidade. Como é que é, rapaz? A Manco? Poxa, outro bicho? Isso aí é uma balada? Nós curtir? Acabou, acabou. É só isso aí mesmo. Que tá levando o mapa a todos os games. Eita, deve ter que já caiu. Toma, gelo na cara dele, é isso. Hã? Caiu dois, LX Pro. Oprimido, caiu mais um. Vai tomar. É isso, é isso. Morrusha, não. Quer que é o Laquil, porra. É isso, quem? Moreno. Tomou no Caneiro. Travou, travou, troca. Travou, cala a boca, travou. Não tem jeito, não. Ele tá instaurado na região... Tá bem, Igor X. O Dante também foi pro inferno. Travando mais do que a desgraça. Também tá do outro lado. É dois contra dois. Pau, toma, filha da puta. É isso. Agora é dois contra um, meus amigos. É dois contra um. Dois contra um, bora atrás, bora atrás. Dez, dezoito abate, dessa lenda. O tuzinho ali, o primido, o primido, o primido, sozinho. Já tá mandando balaço pra cima aqui o Igor X. Não quer perdoar nem depois. Não, vem cá. Não, vamos conversar. Não, vamos conversar aqui. Vem cá. Vamos conversar. O que você trouxe aí pra mim? Açaí. Açaí. Calma aí. É pra mim... Colocar onde? Pra mim. Pra mim comer depois? É. É mesmo? E o beijinho de Papai Gostoso. Deliciosão, cachorrão. Aqui. Vou comer essa porra agora logo mesmo. Cala a boca. Oxi. Mas vem uma empacotada aqui, bicho. É isso. Cala a boca aí. Começa a lenda. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita. Eita porra, porra. Carளiaaa, 20... 20 abate já quase. 20 abate. Eita porra. Apesar ali do déficit de jogadores que om com dois, mas tão com muitos abates pra conta. Muitos abates realmente. Ah, eu tô na gafiadinha. Eu não consegui subir uma posição ali, até duas, hein? Vai derrubar isso. Olha o Tuzinho aqui, se o game já tá avistando um, vai de bocão. Meu Deus, meu Deus! Foi de bocão o Igor X acabou sucumbindo com a bala de doze do menino Tuzinho. Ficou pelo meio do caminho. E é isso, Tuzinho dando sorte que a internet caiu no começo da partida. E conseguiu fazer mais uma bate, somando aí mais pontos. Vai vir também, vai tomar também. Somando mais pontos ali, ó, pra equipe da Laude. Tá segurando o posicionamento. E olha, Teté, temos a Ninjas aí brigando de novo por essa liderança. Temos um, o passe da Banking vivo também. Olha. Ele que tá ali naquela safe, né, Su? Tá tranquilo, mesmo ali com um jogador apenas. Mas a Banking tá tranquila ali, tá na safe. É o Tuzinho, velho. Tá na safe, tá tranquilo. Como eu disse, posicionamento é tudo também por questão de pontuação, né? E foi o que o menino Tuzinho fez. Tá segurando, tá escondido e vai continuar assim. É, então é isso aí. Só resta a equipe da Deusa, a equipe da Ninjas acaba de waipar o último jogador da Banking. Então é isso. Três equipes vivas, isso ajuda demais a Laude, que tá... Mano, eu, pelo que eu tô vendo aqui, o negócio é esperar aquele pessoal lá de Bactório tentar subir, eles começarem a trocar ativo pro Tu pegar o segundo lugar. O Tu ali quase não dava, só dava ver ele se descer, se ir lá embaixo. No topo da tabela, foi sucumbida cedo com os três... Ah, meu Deus! Agora que tá sendo bastante alvejado. Provavelmente ali vão manter aquele terceiro lugar, ou não. Vamos ver como que vai ficar a situação, porque a trocação agora tá sendo direta. A equipe da Ninjas vai partir pra cima da Deuses, vai deixar o Tuzinho ali relar a kit. E é isso, Su Game! Vamos ter Deuses contra a Ninja! Vamos ficar atentos agora, porque o Nino Boi tá mandando bala de Alpe pra cima. Deixaram o Tuzinho ali do lado de todo mundo na trocação. O Tuzinho tá agora fazendo aquele zigue-zague, joga gelo na parte frontal, só observando de um lado, observando do outro. Já tá tentando pegar aquela mira, já derrubou mais um. Conseguiu matar o Complex e vai finalizando o Luka. E a base provavelmente vai estar em segundo lugar. Mas ainda tem o VG só segurando aquela parte mais anterior ali da árvore. Tá sendo bastante alvejado. Já o gelo agora naquela parte lateral, o Tuzinho leva o Menino Boi. Olha o Tuzinho levou o Boi ainda, mano. Eita, tomou o capo, o Tuzinho. Vai levar mais um, eita, levou não. Eita porra, o VG. Caralho, o VG jogou pra caralho agora, hein. Deu eles, deu ninjas, é fúria. Mas olha, quem contra quem que tão... Contra quem que é a hype que tá brigando ali, hein. É só a Laude. e já estão indo para cima ali com uma torcida gosta de ver vamos ficar todo mundo ligado que o jornal tá sendo vejado pela parte mais anterior ali joga um dinheiro lateralmente enquanto o baque já tá mandando granadinha para cima vamos ficar atento porque tudo me mostra ali que a hype não nem tem papo hoje não tem uma papazinha não tropinha Ah você está me trolando de novo mano vocês é lixo mano eu vou olhar aqui porque tá perto vocês ele o caralho não saiu nem do lugar são nem dos 998 mas vocês é lixo mano meu Deus vida e isso pode estar surpreendendo a equipe da louça da Laude como também ali ó pode estar sendo pior para a equipe da raiva porque todo mundo vai focar nele então vamos ficar atentos porque o menino você tá pegando aquela zona mais inferior tá só observando aqui do lado passa para um lado passa para o outro a equipe da raiva ali tá sendo vejada também você acaba caindo meus amigos o bs é lixo a calma da meada a Laude já tá partindo para cima ô produção mostra lá na trocação porque vamos ficar tempo bs aí tá só observando também dando aquela aqui nada de quinta e a Laude tá levando a melhor nessa ruxada ó bugadinha de mira ó bugadinha do fala oh meu Deus do céu já estão sendo finalizados aí é briga de primeiro e segundo lugar né Su Games ou é terceiro lugar que a raiva tá caralho o bicho tá narrando campeonato ó pia não sabe nem que lugar tá o time então é briga de topo de essa lenda aí só estou choque agora para contar história e é isso a Laude sendo efetivíssima mas o turzinho acabou caindo aqui na intermediária cara vamos ver se vai conseguir ser ajudado parece que foi o beijado ali do outro lado o baqueline tá só avistando vamos ver o que é que vai aprontar vamos ver se vai conseguir fazer alguma coisa enquanto o turzinho tá engateando do outro lado é rajada do alizinho para cima daquele gelo vamos ver o turzinho foi finalizado e é isso Laude com três jogadores apenas a intermediária aqui de Fire Bridger e meus amigos Fire Bridger Fire Bridger para cima conseguiram aí botar para correr a equipe da Hype mas acabou perdendo o turzinho nas seguintes perdeu o turzinho dá desvantagem para o esquadro da desvantagem para o esquadro mas a gente viu que é outra toma e olha o baque também sendo finalizado em tá sendo finalizado ele agora passando para o lado é F levando tudo para o BDL Jota acabou sucumbindo aqui também o que parece a vantagem pode ser desvantagem mas é isso vai conseguir ajudar o então é isso só restou um só um aqui da equipe da Hype conseguiu sair e a Laude com dois jogadores apenas o God me oprimiu não troca qualquer hora que eu quiser o pai aqui joga o x1 com ele ele é fraquinho para lenda eu amassei ele com 10 dias de emulation ainda mais agora com dois vezes ele não vai nem clicar topinha off e vamos ficar ligado porque a faz o pé tá partindo para cima isso e é contra Bank é faz o peito partindo para cima ó tem gente aí tá tem gente aí que tá falando que aquela primeira partida contra o Black não era eu tenho gravado tá seu lixo amassando amassei a primeira partida amassei eu vou postar no canal eu reagindo a ela fazendo partida excelente nessa semana agora nesse início de semana e a bem que também precisa pontuar em precisa isso subir muitos pontos na tabela precisa sair daquela zona e a faz o pé agora não tá levando vantagem em cima da Bank já tem dois caídos enquanto antes agora tentou subir aquele capão moreno vai chegar naquela a proteção para alvejar todo mundo da Bank conseguiu subir aquele capa mas tomou ali rajada de granada vamos ver porque já tá sendo ajudado só tem um e gostei que tá caído mas foi levantado ó né tá sem som não topa amassei ele que eu sou bom o mano pensa comigo o Black tá sem som ele é carrujando daquele jeito e a segunda que tava com um som ele ficou esperando não mentira não começa não tropa agora eu amassi eu amassi meu amassi meu primo caiu e o xp porquê capa do dantes vai cair já derrubou primeiro giro já conseguiu deixar doi no chão tá levando a melhor equipe da faz o pé meus amigos amassei ele amassei cala a boca mas acabou sendo alvejado vai ser finalizado mas o dante já era só que eu não sei o que o dante a o e o xp porquê tá linda para casa suguei ontem para falar em laude galera eu queria falar uma coisa aí para vocês vamos parar com essa intolerância é acho que em pleno século 21 é é muito feio isso a gente briga constantemente aí para não essa galera que 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 ele quer e por suas opiniões quando ele falou isso aqui foi o que tropa quando ele falou isso aqui foi o que e a quando ele falou isso aqui o que que tava falando no chat e o que tava falando no chat aqui e foi o racismo você está vendo mano você está vendo ó presta atenção cara os cara mano tem que entender mano tem que entender que estão mexendo com criança todo mundo a gente tem que entender que que estão mexendo com oitenta por cento de criança eu não meu público é um pouco mais velho né mas esse negócio bdl nfa laude também é muito da los grandes a maioria dos 10 da los grandes é eu acho que o serol ali também tem muito público infantil mano tem que entender que tá mexendo com criança não pode dar atenção ao chat não pode tropinha não pode se os caras tá fazendo racismo ao baque né você tava fazendo racismo mano é só é só ignorar porque quanto mais você fala mas as crianças floda mano tem que aprender é uma coisa que eu acho né que muita gente que que mexe com um streaming streaming o youtube tá muita ligança há umas coisas que para mim mano eu mexer isso aqui para mim é besteira cara é besteira para falar falar mas isso é uma coisa muito séria racismo que não sei o que mano é sério quando eu chego para você vamos por eu tô de frente para você e falo preto lixo tá ligado preto lixo você não vale nada sua cor vai lá isso aí sim a gente tem que ligar agora ficam as crianças no chat falando merda tá ligado ficam as crianças no chat falando merda e os caras ficam ligando porra para criança porra é é igual quando vamos supor tô jogando com nativa aí eu brinco com ele alguma coisa vai negão não sei o que aí os caras chamam de racista porra liga demais para as coisas mano muito sei lá agressivamente tem que deixar a minha tropa é crime independente de idade o racismo cara é crime então preste atenção nas coisas que vocês falam a equipe da bdl racismo é crime beleza vamos beleza vamos localizar aqui vamos colocar vamos fingir aqui tem um tal daniel henrique falou que 16 vamos fingir que ele fosse racista comigo né vamos fingir tropinha que ele foi racista comigo no chat você acha que eu ia mover mover o meu pé gastar o meu tempo né gastar o meu tempo para poder ir e ir atrás desse cara independente da idade mano quem é que vai atrás do cara que tava um mongoloide que tá falando no chat quem é que vai atrás de um doente que tá falando no chat um retardado né sem mãe sem pai o que um falar da puta desse não tem pai nem mãe né uma desgraça dessa mano não tem como tropa é porque liga muito para as besteiras tá ligado liga muito não tem o que ir aí todos somos iguais entendeu iguais não quando você é igual os falar da puta aí não que é igual não tem os lá da puta aí né os filhos não é retardado não sou igual ninguém não vai tomar no cu eu sou eu desgraça não é que define jogabilidade define caráter o que define é justamente a educação que você tem de berço então vocês que estão cometendo atos racistas aí xingando produção pode dar bloco aí no chat sabe porquê e pra que troca ficar pra que tá aqui fica falando mano pra que ignora tropinha ignora é só ignorar e é isso porque vocês são intolerantes desrespeitosos e mal educados porque quem é racista pelo visto não teve educação de berço então pra vocês aí que são racista cara eu só lamento porque vocês aí meus amigos querem chamar atenção e isso é muito feio e tá chamando né e quer chamar atenção e tá chamando né tropa tá chamando que estão comentando sobre não era para comentar eu sinto muito informar tropinha mas é coisa assim né em chat de streamers tem a gente tem que ignorar tá ligado só ignorar a gente não vai ignorar só uma coisa pessoalmente ou uma coisa que alguém falou com muito né a pessoa falou assim vamos supor se eu falo de outro streamer né um tom de sabe de de malícia mesmo aí né ninguém pode ignorar claro mas se as besteiras dessas crianças de 12 anos 10 anos tá fazendo falando no chat aí muito feio então eu não ele fica 10 minutos vocês que estão vai prolongar já tá 10 minutos já não vai prolongar que tá xingando jogador que é renomado como baque um jogador que tem vários títulos diga-se de passagem o melhor emulador quis porque os títulos títulos tem nada a ver com racismo né eu acho que nessa parte ele vacilou né tropinha tem nada a ver que são mais uma coisa que eu acho que tem alguns contos que these casualties de um pane de forno de trabalho eu eu pagamos O que é isso?